Boa rapaziada, boa noite aí pra todo mundo. Atualização, mais uma vez, sobre ele, Thiago Couto. Quem atualizou a informação em relação aos valores foi André Hernando. Pra quem não sabe e quer saber, Thiago Couto foi vendido por 1,9 milhão de reais por 50% de direitos econômicos. Jogador ainda possui metas a serem atingidas que podem fazer esse valor aumentar pro São Paulo. Thiago Couto hoje seria a quarta goleira do time e não teria nenhuma oportunidade pelos próximos 2, 3, 4, 5 anos, muito provavelmente, tá, gente? Então, assim, pegando a questão dos valores primeiro, eu já tinha essa noção, né? Já dava pra ter uma noção que o esporte não ia gastar, sei lá, 10 milhões de reais em Thiago Couto ou, sei lá, 7 milhões de reais. Não, até falei pra vocês, rapaziada, acho que vai ficar por aí, assim, entre 2, 3 milhões de reais no máximo, nada muito além disso. Eu entendo o torcedor que acha isso aí, pô, muito alto, o valor tá alto, eu não faria isso, não, porque tem o contraponto em relação aos valores, né? Você pensa, pô, 1,9 milhão de reais, eu posso, ao invés de eu pegar um goleiro do São Paulo em definitivo por 50% do direito, eu posso pegar esse 1,9 milhão e tentar gastar numa contratação de um centroavante que nos passe segurança pra entregar resultados lá na frente, fazendo gol, dando assistência, sendo o nosso cara, o nosso camisa 9 pra temporada. Não acho que Zé Roberto é esse jogador, tá? Não acho que ele vai ser o titular absoluto em toda a temporada. Pode ter seus momentos importantes, sim. Acho que é interessante pra compor o grupo, sim, mas não colocar uma expectativa que ele vai ser o nosso cara, o nosso camisa 9. Eu não tenho muita expectativa, não. Sobre Tiago Couto, cara, já falei pra vocês 500 vezes, é bom goleiro, acho muito bom, inclusive pelo que ele fez nessa Série B, é novo, tem um potencial futuro de lucro. Se ele for titular no esporte e futuramente, sei lá, titular absoluto e entregar muito resultado, for muito bem, pode render uma boa grana pro esporte. Então, tem um potencial ali, ó, 24 anos, vem de uma ótima temporada no Juventude e ele foi bem, cara. Tem momentos ruins dele, tem gols ridículos que ele tomou, tem. Contra o esporte mesmo, jogo da ED que eu já falei pra vocês, foi um jogo péssimo dele. Só que aquilo, são, sei lá, 4, 5 jogos bem ruins e outros 10, 15 jogos muito bons e outros jogos ali regulares. Então, tá um bom goleiro, um goleiro nota 8, 8,5 pra Série B. Eu acho que agrega demais e pode até ser o titular aí, com o decorrer da temporada, até titular absoluto. E eu entendo, tá, mais uma vez, quem acha que foi um valor absurdo porque a gente já tinha Kaique França e que não deveria botar 1,9 milhão de reais em mais um goleiro. Eu até que entendo, porém, tem aquele potencial de dar resultado. Pra torcedor financeiro e esportivo também, né? Principalmente o esportivo pra depois dar resultado financeiro, se ele for muito bem no esporte, óbvio. A questão do São Paulo, que tipo, várias torcedores do São Paulo, devem ter alguma aqui me acompanhando nesse vídeo. Cara, eu entendo torcedor do São Paulo que fala que é uma mixaria. Tipo, porra, por quê? Porque o torcedor do São Paulo, ele tá acostumado a vender jogadores por 50 milhões de reais, 100 milhões de reais, 150 milhões de reais. Então, quando o Pingo é uma venda de 1,9 milhão de reais, não é nem milhões, tá? Só passa a ser milhões a partir de dois, tá? 1,9 ainda é milhão. 1,9 milhão de reais. Cara, pra eles isso aí não é nada. E pra eles isso é uma mixaria, até entendo. Mas tem um bom ponto pro São Paulo, ó. 50% ainda fica com o São Paulo. Se é algo que tem, contrato longo com esporte, contrato de quatro anos. Então, ele pode até nem vingar nessa temporada, mas ele ainda vai ter três anos pra vingar. E o São Paulo vai ter 50% de direitos econômicos dele. Novamente, supondo que no ano que vem, sei lá, numa Série A, se o esporte subir, no caso de 2025, né? Se o esporte subir e ele, a partir dali, conseguir um protagonismo, e o esporte conseguir vendê-lo por, sei lá, 10 milhões de reais, ele ainda tem 24 anos, o São Paulo pegaria 5 milhões daí. Então, tem esse ponto aí. Torcedor de São Paulo, não se iluda que o esporte vai vender Thiago Couto por 20 milhões, 30 milhões de reais. Só se ele fizer uma temporada espetacular agora em 2024. E em 2025 também, continuar titular absoluto de esporte na Série A. Aí é outro contexto. Mas a tendência é que não seja vendido. Até porque o esporte não costuma vender jogadores por 20, 30, 40 milhões de reais, não. Quando pinga uma venda de 8, 10 milhões de reais, já está acima do patamar histórico do que o esporte está acostumado a fazer aí em relação a vendas, tá? Eu sei que vender o Gustavo e o Micael por valores maiores, mas é mais exceção do que regra, tá? Bom, outra coisa. Mas saindo aqui do esporte, me corrija se eu estiver errado, mas não está muito longe do que eu vou falar, não. Sei lá, acho que foi 4 milhões, ou um pouquinho mais, ou um pouquinho menos. Mas isso, que é novo, que tem potencial e tal. E não saiu por uma bagatela de, sei lá, 20 milhões de reais, não. Bom, agora vamos passar para outra atualização, do Mercado da Bola, que é sobre Facundo Labandeira, para depois a gente fechar com o Jean Lucas, tá? A informação foi divulgada aí pelo Iverson Fernandes, que Facundo Labandeira é ex-esporte, está em negociações ali para fechar com o CRB. Não tem nada fechado ainda, porém o CRB já abriu negociação com o atacante, Facundo Labandeira, de 27 anos, que estava no esporte nas últimas duas temporadas. Em 2023, o Uruguai atuou em 45 partidas, marcou 7 gols e anotou 5 assistências. Cara, Facundo Labandeira é aquele jogador que já deu, tipo assim, no esporte chega, o ciclo acabou, teve até um bom ano ali em 2022, conseguiu ter momentos importantes entrando no segundo tempo. Não é um bagre, Facundo Labandeira não é bagre, porra, que jogador horroroso. Não, não é bagre. Edinho é bagre, Edinho é bagre, sei lá, pego é bagre. Tipo, Facundo Labandeira não é um bagre. Agora, o momento dele, principalmente essa reta final de Série B, de 2023, foi muito ruim. O que ele me fez de raiva não tá escrito. E ele começou ano até bem, Facundo Labandeira. Termina 2023 em alta, de certo modo, sim. Termina 2022 em alta. Começa 2023 bem também, de modo geral, conseguiu ajudar, sim, o esporte em vários jogos. Mas com outro jogo ele vai fazer raiva e tal, mas qualquer jogador faz isso, ainda mais o esporte jogando Série B, o esporte não vai contratar um jogador que não vai fazer raiva. Isso não existe. Então, assim, ele tava bem, só que aí vem a lesão e quando ele volta é o penhasco e tal, como aconteceu com a maioria de jogadores do esporte, né? Vem uma lesão e aí ele piora ainda mais do que já tava. E péssimo tava. Cara, não aguenta jogar com intensidade muito tempo também. Um jogador que se mostrou até ser frio no esporte no início da passagem dele, mas na reta final perdeu gols inacreditáveis contra o Vitória. Três sobrenaturais surreais. Só iria finalizar na barra. Ele não teve a competência de estar uma bola na barra. Mas, assim, pro CRB, que é um time de G10 ali de Série B, é um time de meio de tabela, pra compor o elenco, é sempre aquilo, é CRB, cara. Vai, não é nenhum absurdo aí, não. Acho que não é um bagre, não. Acho que pode ajudar ali minimamente. Mas vai ter que ter sorte também, vai ter que contar que ele esteja numa boa fase, assim, cara. Porque é uma aposta. O resumo é esse. Você tá contratando uma aposta, um tiro no escuro. Pode ser que dê muito certo, pode ser que dê errado. Muito certo não vai dar, não, tá? Já adianto. Muito certo não vai dar, não, cara. Ele pode ali te ajudar. Ajudou. Ajudou. Mas também ele pode fazer muita raiva. Ele não vai ser o cara, pô, esse cara terminou titular absoluto do CRB. Não. Não vai. E, pô, esse cara foi protagonista, esse cara entregou. Não, esquece. Isso aí, se acontecer uma mega cena, pô. Tirou ali, tirou no escuro, e deu muito certo. Mas, sendo bem sério, né, gente? Não vai. E, nesse momento, Maia tá aqui, ó. É, tá ali. Enfim. Bom, é isso, tá, rapaziada? Só pra passar esse ponto aí de Facundo Labandeira no CRB. Agora, pra finalizar o vídeo, pra deixar um compilado um pouquinho mais enxuto, o Jean Lucas, segundo o Ricardinho, o Ricardinho da TNT Sport, ele cravou, né, o Ricardinho Martins, que Jean Lucas está a caminho do Bahia. Segundo as informações dele, o Meia está palavrado com o Grupo Cítico, o Bahia, né, para jogar a próxima temporada no Tricolor por 6,5 milhões de euros. O Santos receberá 3,5 milhões de euros e o Mônaco, os outros 3 milhões de euros. Boa contratação, interrogação aí, faz a pergunta, o perfil da TNT Sport. Vamos pegar aqui, pra exagerar os valores, né? Cotação do euro atualizada. Tá na casa de 5,36, né? Se a gente pegar 6,5 milhões de reais, multiplicar por 5,36, dá aproximadamente 35 milhões de reais. Ou seja, aquela informação de JB que o Bahia tinha oferecido uma proposta, tinha feito uma proposta de 43 milhões de reais, aparentemente não procede se, de fato, os valores aí da informação do Ricardinho Martins, os valores passados estiverem corretos, que dá ali 34,8 milhões de reais, tá? O Bahia tá investindo forte no mercado, cara. Isso aí é fato. Todo mundo já esperava isso. Eu já fiz alguns vídeos sobre isso semanas atrás. Acho o Jean Lucas um bom jogador, sim. É mais um camisa 8, né? Acho que é uma contratação que chega pra se titular junto com a Azevedo ali na volância. Azevedo mais como um primeiro volante, Jean Lucas mais como um segundo volante. Rezende formando meio que um trio de zaga ali, né? Ele ficando ali como um líbero, meio que como um líbero, e tendo dois zagueiros ali pra jogar do seu lado. Aí teria Jean Lucas, Azevedo, Cauli de meia. E aí você teria na ponta direita o Maurício que pode chegar, na esquerda. Aí o tempo é que vai dizer, né? Eu não sei ainda. Biel, na esquerda, ou outro. Enfim, o Bahia acho que ainda tem que contratar. E de centroavante, ainda o Bahia não tem ninguém, assim, pra chegar com o título absoluto e tal. Ainda não. Então, o que eu vejo no elenco do Bahia? Cara, com o Jean Lucas, o time fica mais qualificado tecnicamente com a posse de bola, né? É um time que sabe trabalhar mais bem a saída de jogo ali com o Jean Lucas. É um cara que consegue ter essa transição. E é um cara que passa das largas, cara. Um cara que corre bastante, tem uma boa transição, defesa meio ataque. E que vai ajudar muito ali, Cauli, no meio campo, se de fato ele fechar com o Bahia, né? Bom, é o seguinte. Muitos aí talvez estejam muito empolgados com o Grupo City pro ano que vem, aí com o Bahia e tal. De fato, tem que se empolgar mesmo, porque teoricamente vai formar um elenco bem mais competitivo, pra figurar no mínimo no G10, G8, no mínimo nessa próxima temporada. Só que assim, ainda falta zagueiros, no plural, laterais, no plural. Acho que o setor da volância tá meio que fechado. Azevedo, Jean Lucas, Rezende pode jogar de volante também. Óbvio, ele é volante, né? Mas tava improvisado ali do zagueiro. Fica um pouquinho mais fechado essa parte do meio campo, que eu tô falando ali mais pros titulares, tá? Na meio, o Cauli, mas tem que contratar um reserva pra ele. Na ponta direita, você ainda vai ficar como? Vai contratar o Maurício pra ser titular absoluto? Ou vai manter a Demi aí? Como é que vai ser? Enfim, acho que o Bahia tem que contratar um ponta direita pra chegar e ser titular. Na esquerda, tem que contratar um ponta direita pra chegar e ser titular. E de centroavante, tem que contratar um centroavante pra chegar e ser titular. Basicamente é isso. Então, acho que ainda tem um caminho muito longo aí pro Bahia percorrer pra formar um time, um elenco assim mais forte, mais robusto e mais competitivo. Pra um time que quer figurar ali do G10 pra cima. Um time que investiu 100 milhões nessa temporada e que quer investir mais de 200 milhões na próxima temporada. Então, acho que ainda falta muita coisa. Não tem muito o que se iludir ainda, não, óbvio. Por quê? Lateral direito. Gilberto, de titular absoluto. Gilberto não foi bem no Bahia. Pra mim, tem que contratar um lateral direito e titular absoluto. Na esquerda só tem... Aí tem Juba, Matheus... Beleza, tem André da base também na direita. Mas aí na esquerda tem Juba pra jogar ali do lateral esquerdo. Beleza, mas confiar em Juba pra uma Série A titular, acho muito arriscado. Mas ok. Juba de titular aí tem Matheus Bahia e Rian. Garotos ali, Rian da base e tal. Não dá pra confiar tanto também ainda. Muito novo a galera. E Matheus Bahia não é jogador pra Série A. É claro que não é. Inclusive eu tentaria emprestá-lo, tá? Também acho que Rian ainda não é, né? Mas beleza. Aí você chega no setor da... Como é do ataque que eu já falei, tem que contratar mais dois, três também. Então, assim, eu ainda acho que o Bahia tem que contratar uns seis, sete jogadores no mínimo, tá? Pra ir nessa temporada. Pra formar um elenco mais robusto. Mas, dito tudo isso, aguardar o desenrolar aí do Mercadão da Bola. Eu só vou trazer mais informações assim do Bahia e tal, do Vitória, quando tiver algo já mais concreto, né? Quando tiver ainda muito... Ah, tá negociando. Eu não vou trazer tanto ainda não, tá, galera? Mas, enfim, por enquanto é isso. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Tamo junto. Aquele abraço. Quando sair o avanço oficial de Jean Lucas, que tende a sair, né? Fechar com o Bahia mesmo. Aí a gente traz mais um vídeo aí pra atualizar e fazer o compilado com o Maurício também, tá? Abraço. Valeu.